Pessoal, estamos aqui para mais uma aula do confinamento a pasto, as últimas sete arrobas do boi777 O tema de hoje é qual aditivo utilizar? Sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista Então pessoal, num sistema desse, que eu estou fazendo um confinamento a pasto Eu estou colocando uma alta quantidade de concentrado O animal está comendo altas quantidades de concentrado e baixa quantidade de fibra O animal nesse sistema de terminação intensiva, ele está mais susceptível a problemas metabólicos como a acidose ruminal Então o animal não está acostumado a consumir essa alta quantidade de concentrado O animal é um ruminante, o bovino é um ruminante Então ele está acostumado a comer pasto, está acostumado a comer fibra O ideal é que ele consuma fibra, que ele consuma pasto Isso mantém o seu pH do rumen normal Isso mantém a função ruminal normal, estável Quando eu coloco esse animal no confinamento a pasto Ele vai consumir em torno de 8 a 10 kg de concentrado por dia E muito pouco de forragem O efeito substitutivo é muito alto Então o consumo de fibra é pequeno O animal come muito pasto, o animal come pouco pasto e muito concentrado Então é importante nós utilizarmos nesse concentrado aditivos Para melhorar, para modular esse ambiente ruminal e evitar a acidose Então qual aditivo utilizar? O aditivo é fundamental O aditivo é fundamental em rações, em dietas para bovinos em confinamento a pasto É praticamente impossível encontrarmos uma dieta de confinamento Principalmente de alto grão, de alto concentrado Sem a presença de aditivos Lembrando que o aditivo vai apenas melhorar a eficiência dos alimentos Ele não é o nutriente, ele não fornece nutriente Ele é a última coisa que você vai utilizar Ele está no topo da pirâmide Ele vai apenas melhorar a eficiência dos alimentos que você forneceu Então os aditivos, eles melhoram a conversão alimentar E a eficiência alimentar e o desempenho dos animais Sendo praticamente impossível você fazer um confinamento de alto grão Sem utilizar de alto concentrado, confinamento a pasto A terminação intensiva a pasto Sem utilizar aditivos Os aditivos, eles promovem o melhor aproveitamento da dieta Do alimento pelo animal Através da modulação do ambiente ruminal Então ele vai só melhorar o aproveitamento dos alimentos que você forneceu Os principais tamponantes, ionóforos, antibióticos e leveduras Como é que funciona o ambiente ruminal? Olha lá Após a ingestão do alimento Do seu confinamento a pasto O animal ingeriu 8 kg de ração concentrada Os micro-organismos do rumen Eles vão pegar esses carboidratos E vão fermentar esses carboidratos Para obter energia Para a sua multiplicação Os micro-organismos precisam sobreviver Os micro-organismos do rumen Eles precisam de energia para sobreviver E da onde que eles pegam essa energia? Dos alimentos concentrados Dos alimentos que o animal come Alimento concentrado e volumoso Então eles pegam esses carboidratos Fibrosos e não fibrosos No caso do confinamento a pasto É mais carboidrato não fibroso Mais amido Eles vão pegar esse carboidrato Fermentar Pegar uma parte da energia Dessa fermentação Para a sua multiplicação Para o seu crescimento E Uma parte que eles não conseguem utilizar Uma parte é liberada Na forma de ácidos graxos rolados Então os micro-organismos do rumen Pegam os carboidratos Que estão presentes na ração Vão fermentar esses carboidratos Utilizar Uma parte da energia desses alimentos Para o seu crescimento E a outra parte Outra parte dessa energia Eles liberam na forma de ácidos graxos rolados Isso nós chamamos de fermentação ruminal Então a fermentação ruminal A fermentação dos alimentos Ela resulta em que? Na multiplicação dos micro-organismos Que são importantíssimos no rumen Porque eles que vão degradar Eles que vão fermentar esses carboidratos E vão produzir a proteína microbiana Que é a própria bactéria que morre E vai ser absorvida pelo trato digestivo do animal Então a proteína microbiana É uma proteína de alto valor biológico Importantíssima para o ganho de peso Importantíssima para o animal Porque supre todos os aminoácidos essenciais Que o animal precisa Então na fermentação ruminal Na obtenção de energia ali no rumen Que elas estão fermentando esses carboidratos Elas se multiplicam E essa multiplicação É a chamada proteína microbiana Que é a própria bactéria Que vai morrer depois E vai ser absorvida Na forma de aminoácidos Lá no textinho delgado E a fermentação ruminal Também ocorre a produção Dos ácidos graxos voláteis Que é aquela energia Que é liberada Da fermentação dos carboidratos Os ácidos graxos voláteis principais É o acético, propiônico e butírico São absorvidos lá Pelas papilas ruminais Do rumen E são utilizados como fonte de energia Pelo ruminante Podendo suprir até 80% Da sua exigência energética Por isso que é muito importante A fermentação ruminal O ambiente ruminal Os micro-organismos O animal é um ruminante O bovino é um ruminante Através da fermentação ruminal Que ele obtém a proteína microbiana Que ele obtém os ácidos graxos voláteis Que é fonte de energia E fonte de proteína Proteína microbiana é fonte de proteína Os ácidos graxos voláteis É a fonte de energia O problema é o seguinte pessoal Quando você faz uma dieta Você faz um confinamento a pasto Você coloca muito concentrado Acaba bagunçando um pouquinho O ambiente ruminal O alimento concentrado O alimento concentrado Ele tem uma digestibilidade maior Ele tem uma taxa de fermentação maior As bactérias conseguem fermentar ele mais rápido Então ocorre uma produção de ácidos Dos ácidos graxos voláteis maior Ocorre uma maior produção de ácidos graxos voláteis no rumen Os ácidos Ele abaixa o pH ruminal Com esse aumento da produção dos ácidos graxos voláteis Porque o concentrado é muito digestível Ele fermenta muito rápido As bactérias conseguem fermentar ele mais rapidamente Ocorre um aumento da produção dos ácidos graxos voláteis Com o aumento da produção dos ácidos graxos voláteis Acorre uma queda do pH ruminal E se essa queda for muito drástica Se essa queda do pH ruminal for muito acentuada Vai favorecer a ação de bactérias Que produzem um ácido mais forte Que é o ácido lático Quanto mais ácido o pH ruminal tiver Mais favorável para o crescimento de bactérias Que produzem o ácido lático O ácido lático é um ácido mais forte ainda Que acentua a queda do pH E isso pode gerar a acidose ruminal O ácido lático é um ácido tão forte Que ele pode queimar Ele pode destruir as papilas ruminais Ele pode destruir, corroer aqui O rume Aqui é o rume do animal Após uma acidose lática Corroer as papilas ruminais É um ácido muito forte Aqui é o animal com diarreia Isso também por causa da acidose Então a acidose ruminal não é bom O animal com a acidose ruminal Não consegue absorver De forma adequada Os ácidos graxos voláteis Isso pode destruir a parede ruminal Pode corroer aqui a parede ruminal Pode dar uma acidose tão forte Que pode corroer a parede ruminal E vazar conteúdo do rume Para fora Então aqui é um problema sério A acidose Aqui mostrando que Se o pH do rume Estiver em torno de 6 a 7 Se o pH do rume Estiver nessa faixa aqui É favorável para a flora celulítica São as bactérias que gerem celulose Pasto Quando você fornece concentrado Fornece concentrado Você vai ter mais Uma flora milolítica Que é a flora Que produz Mais ácido propiônico Quando eu forneço concentrado Eu aumento a produção De ácidos graxos voláteis De forma total Então é maior produção De ácidos orgânicos Então uma alta quantidade De concentrado Ajuda A diminuir o pH ruminal Se eu não tiver nenhum aditivo Se eu não tiver Se eu não tiver o terror de fibra Adequado Para estimular a mastigação Esse pH ruminal Pode cair mais Estando favorável Para o crescimento De bactérias Que produzem ácido lático E esse ácido lático É bem mais forte E aí vai causar Uma acidose ruminal Com lesão De papila ruminal Com lesão De parede de rume Sendo muito ruim Para o animal Interferindo no ganho de peso Então Qual a função do aditivo Aditivo Ele vai entrar Como um modulador Da fermentação ruminal Os ionóforos Como a monenzina sódica Ela vai atuar Aonde? Ela vai atuar Nas bactérias Grã-positivas Quem são As bactérias Grã-positivas? São as bactérias Que produzem ácido lático Essas bactérias aqui Então o ionóforo O ionóforo Que no caso É a monenzina sódica Por exemplo Eu citei A monenzina sódica Ela vai atuar Diminuindo a população De bactérias Grã-positivas Diminuindo a população Que produz ácido lático Então você vai diminuir O risco de acidose Então elas atuam Sobre as bactérias Que produzem ácido lático A virgem Emicina Já é um antibiótico Não ionóforo Que também atua Sobre as bactérias Produtora de ácido lático Então vai diminuir A produção de ácido lático Tanto o ionóforo Que seria a monenzina sódica Quanto a virgem Emicina Elas vão atuar Sobre bactérias Grã-positivas E produzem ácido lático Com isso Eu diminuo A probabilidade Do animal Ter uma acidose Porque esse antibiótico Que é a virgem emicina E o ionóforo Que é a monenzina Elas vão diminuir A população de bactérias Que produzem ácido lático Aqui mostrando Sem virgem emicina Você vai ter Uma alta produção De metano Uma alta produção De ácido lático Uma queda do pH ruminal Com a virgem emicina Você já tem uma queda Você vai diminuir As bactérias Que produzem ácido lático Vai diminuir As bactérias Grã-positivas E vai ter uma queda Do ácido lático Uma queda na produção De ácido lático Um aumento do pH ruminal Um aumento De ácido propiônico Então Tanto a virgem emicina Quanto a monenzina Vão atuar Sobre bactérias Grã-positivas Sendo bactérias Produtores de ácido lático Pertencem a esse grupo Então é fundamental Se você pensa Em fazer um confinamento A pasto Com uma alta quantidade De concentrado Você vai ter que utilizar Um aditivo Para evitar A queda do pH ruminal Para prevenir Caso de acidose Olha aqui Trabalhos mostrando O uso da virgem emicina E sem virgem emicina Olha o pH ruminal 6.4 Sem virgem emicina 5.3 Acidose Então a virgem emicina Diminui Essas bactérias Que produzem ácido lático Mantém o pH ruminal Mais estável Com isso Você vai ter Um ambiente ruminal melhor Você vai ter Um animal ganhando mais peso Com melhor Eficiência alimentar E conversão alimentar Aqui um outro trabalho Mostrando O pH ruminal 6.18 5.7 Então o uso da virgem emicina Ela vai eliminar Essas bactérias Que produzem O ácido lático Mantendo o pH Do rumo melhor Mantendo o pH Do rumo mais estável Então evitando O caso de Elicose clínica E subclínica Um outro benefício Também Dos ionóforos Que seria A monenzina sódica E da virgem emicina É diminuir A produção De bactérias Grã-positivas São as bactérias Também que produzem Metano As bactérias Grã-positivas As bactérias Que produzem Ácido acético E ácido butírico Elas também Produzem metano O metano Simboliza Perda de energia E as bactérias Grã-negativas São as bactérias Que produzem O ácido propiônico O ácido propiônico Quando produz O ácido propiônico Eles não produzem Metano A bactéria Que produz O ácido propiônico Que é a bactéria Grã-negativa Ela não produz O metano A bactéria Que produz O metano São as bactérias Grã-positivas Então quando eu forneço O ionóforo Quando eu forneço Amonenzina E a bigenemicina Eu estou diminuindo A produção de metano E o metano Significa Perda de energia Se o animal Produz metano É uma perda de energia É uma produção De um gás Que vai ser eliminado Mas que usou A energia Para produzir esse gás Então Ionóforo E a bactéria Grã-positiva Diminui a população De bactérias Grã-positivas Que produzem Metano Melhora Essa relação De acetato E propionato O ácido propionico Vai ser mais produzido Pelas bactérias Grã-negativas Que é um ácido É um ácido Energia energético Energético E no rumen A produção de metano Ela pode representar 9% De perda de energia Então você vai eliminar As bactérias Grã-positivas Que produzem metano Que significa Perda energética E você vai favorecer As bactérias Grã-negativas Que produzem um ácido propionico Que significa melhor Eficiência energética Com isso Se o animal Tem uma melhor Eficiência energética Ele vai ganhar mais peso Ele vai apresentar Um ganho de peso melhor Ele vai apresentar Uma conversão alimentar melhor Ou seja Ele vai comer menos Para ganhar mais Ele vai apresentar Uma eficiência alimentar melhor Ele vai apresentar Uma eficiência de ganho melhor Porque está tirando As bactérias Menos eficientes Está deixando As bactérias Mais eficientes Eu tenho bactérias No rumen Que são mais eficientes Em produzir energia E bactérias Que são menos eficientes Em produzir energia Então Com o ionófilo E o genomicina Eu tiro Essas bactérias Menos eficientes E mantenho As bactérias Mais eficientes Ok Aqui um trabalho Feito por Resende Peso de abate Ganho de peso De macho nelore Não castrado Recebendo 2% De suplemento Na fase Na fase De terminação Com diferentes Combinações De aditivo Então aqui seria Um confinamento a pasto O aditivo Que teve melhor Eficiência Foi a virgem nemicina Combinado com a monenzina A combinação De virgem nemicina Com monenzina Olha lá Teve o maior peso De abate 615 quilos O melhor ganho De peso 1.5 quilos A combinação De virgem nemicina A virgem nemicina Com monenzina Apresentou melhores resultados 1,5 quilo de ganho 615 quilos De peso final Ao abate Então Os aditivos A função dele É o que? Modular a fermentação Rominal Diminuir a população De bactérias Gram-positivas Que produzem Os ácidos As bactérias Menos eficientes Na produção De energia Porque para produzir Os ácidos Acéticos Ela vai produzir Também o metano Que simboliza Perda de energia Vai eliminar As bactérias Que produzem O ácido lático São as bactérias Que causam Acidose ruminal E vai estimular O crescimento De bactérias Que são mais eficientes Na produção De energia São as bactérias Gram-negativas Ok? Então Confinamento a pasto Fundamental Utilizar Esses aditivos Os aditivos Que tiveram O melhor Melhor resultado Foram a monenzina A sódica E a virgem Na micina Quando você compra Um núcleo mineral O núcleo mineral Ele tem a opção De já vir com aditivos Então esse é muito fácil De você utilizar Quando você faz Uma ração Você vai incluir Um núcleo mineral O núcleo mineral Ele já pode vir Com virgem na micina Já pode vir Com virgem na micina E com a monenzina Então é só você Adicionar o núcleo mineral Com esses aditivos A sua ração concentrada Que está tudo certo Ok? Aqui mostrando A parte de eficiência econômica Vamos logo Para o lucro alimentar Quem teve maior Lucro alimentar Reais por boi Foi a virgem na micina Com a monenzina 109 reais 109 reais O lucro alimentar Reais por boi Só a virgem na micina 43 reais O controle 7 E a virgem na micina Mais a salinomicina 22 reais Então a melhor combinação Virgem na micina Com monenzina A virgem na micina Foi utilizada Aqui na parte 25 ppm E a monenzina De 20 ppm Então a combinação De virgem na micina E monenzina Proporciona um maior Ganho de peso E o melhor benefício Econômico Ok? Sendo fundamental Na dieta de confinamento De confinamento a pasto Com alto teor de concentrado É indispensável É indispensável a utilização Desses aditivos Para esse ambiente Ruminal Ficar melhor Então a combinação Desses dois aditivos Tiveram o melhor resultado Ok? Pessoal Obrigado Obrigado por curtir Obrigado por assistir Esse vídeo Curta o vídeo É muito importante Curtir o vídeo Se inscreva no canal Porque sempre que eu lançar Um vídeo novo Você vai saber Que eu lancei um vídeo novo Obrigado pelo seu tempo Em assistir esse vídeo Espero que tenha ajudado A você Esse vídeo Um pouco de conhecimento Que estou passando Para você Ok? Se tiver algum comentário Alguma dúvida Ajude a gente A sempre melhorar Muito obrigado Pela presença E acompanhe Os próximos vídeos Sobre confinamento a pasto Um abraço Até a próxima